Ah, agora eu tô ali. Agora eu tô na base. Você vai, sabe o Google ali? Você vai no Google, pega o mapinha do Brasil e você vai ver que o Paraná fica no Rio Grande do Sul. Exatamente. Logo, nós somos todos do Sul. Exatamente. Entendeu? Temos um ponto em comum. Irmão, tá vindo escutar essa conversa aqui, mas a gente tá falando sobre droga, pai. Entendeu? Obrigado. Agora tu bota a droga na roda, o cara tá tirando foto minha? Tu tá achando que você é quem, maluco? Tu tá achando que você é quem, tira foto minha. Eu sou amigo de vocês, é um pouquinho bom carro. Eu jurava que era comigo, quase. Eu não sei nada, você ficou doa, velho. Caralho. Eu pensei que era com ele aqui também, velho. Eu pensei que era muito comigo. Calma aí, calma aí, o bichinho. Tô, eu fiquei um pouquinho, calma aí, meu gure. É, eu fiquei um pouquinho. Porra, agora eu tô logo tirando as pessoas exaltadas, velho. É, vamos ficar calma aí. São todos do Sul, Puta, o mundo é vivo. Eu sou do Norte, eu sou do Norte. Eu sou do Norte, eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Mas de onde, do Norte? Ei, Neves, cê viu o Jono? Eu aí, ele tava comigo. Eu sou do Norte. Eu vim de Portugal pra aqui também. Que isso, do Norte de Portugal? Tu roubou o nosso ouro, então. Não sei desses. Ah, sim. Foda-se. Passaram o careca. Fumiu ainda. Eu não fui, mas nos meus anos passados, eles não foram usados no Norte Ladrão de Ouro. Manda 10 mil, manda 10 mil pra minha conta. Esse cara é louco. Roubou o pau no Brasil. Pegou no pau no Brasil aqui. O cara tá maluco, mano. Por isso que a gente respeitaram o pai, tá? Porque o pai roubou o nosso ouro, tá vendo? Cê tá firmando pra você que roubou meu ouro. Me dá uma brigada por aí. Ó, baixei esse pau pra mim. Nada a ver. Baixei esse pau pra mim, tá? Por quê? O que que cê vai fazer? Vai roubar ele também? Seu ladrão. Ah, vai baixar o pau pra joelinho. Pô. Cês tão muito alterado, meu curioso. Que no mais, cara. Só tu vou falar mais. Pô, seu pau pra mim. Tá acontecendo no passado lá, ó. 500 anos atrás, 500 anos atrás, sei lá. Mas que seu nome mesmo é Steffa? Aqui, Randall, hein? Tá vendo a primeira menina aqui, ó. Não é mais mistério, não. Ô, cria. Vou ter que dar ali que o meu pau em você, velho. Como é que era? Que isso? Tu tá dando em cima, tu tá de cima da mulher aqui, mano. Deu, hein? Azadíssima. Acho que não faço ideia com quem, mas é. Caraca. Belezinha. Pronto. E é fã. É isso que não pode. Ah, o cara não tá na minha rua, não, né, velho? Meu Deus do céu. Caralho, ele tá vendo gente, velho, velho. E aí, como é que anda as paradas aí? Tá suave? Oi? Tá suave, meu piti. Entrega pra caralho. Desaboa demais. Belgueiro tá rodando, fi. Vocês chegavam faz pouco tempo na cidade, e aí vocês aí? Tinha que fazer alguma entrega por aí agora, mas porra... Não sei se esses caras tão na cidade, tá ligado? E eu nem ia ser o grupo do outro todo, mano. Tempo que vocês chegaram na cidade aí ou chegaram agora aí, do sul lá? Eu? É. Cheguei agora, pô. Acabei de defender o aeroporto, pô. Tão se habituando na cidade então ainda. Tô, pô, pô. Tô mostrando quem é que manda. Ah, aqui na praça é tranquilo. Quero ver você dizer isso em outro lugar, assim, sabe? Eu acho mais difícil. Mas aqui na praça... Meu pau tem história, né? Caralho. Seu contado, né? Mas... Sobe no morro lá, pra você ver você dizer pra eles isso aí. Eu acho que você não desca esse pau, não. Ele, na verdade, ele não vai nem descer, né? Eu bato o pé e ele escorre, tá maluco? Ou... Ou... Ou o pau desce em outro lugar da nossa mão, né? Também. E aí filho, bato o pé e ele escorre, tá maluco? Com certeza. Você tenta lá então. Chega lá. Depois você me... Aconteceu. Eu não quero um pai de T3Z mesmo. Vai ficar na cruzinha, né? Eu não tô falando conto não. Ah... Acho que essa seja um pouco dos leixos. Você calma, tá aí. Você não quer problemas pro teu lado, eu não quero problemas pro meu. Pera aí! Esse aqui é o Portu daqui? Sou eu, sou eu. Pera aí! Isso aí aconteceu aí, Portu! Pera aí! Isso aí aconteceu aqui uns poucos anos atrás, por exemplo. Vamos poder fazer a corrente aí não, parceiro. Onde não? É bem que meu cordão é de prata, velho. Pera aí! Eu tava falando com essa corrente aí tu vai ver ela sumir. Oi? É tua corrente aí de euro, ele vai levar o carro. Eu vi onde tem onde tem ele... Capaz, não leva nao. É mais uma música com essa corrente aqui, não que eu vou falar pra tu aqui. Eu tenho português aqui. É, 2008 puta de porra. Você é da Bahia pra ver? Sim, sim. Eu descono... Deixa eu sair dessa rádio aqui